Agora cadê? Eu quero saber aonde estão as minhas amigas donas de casa desse canal para esse vídeo de hoje, minha amiga! Tudo bem, meu bem? Bora de produtos de limpeza, produtos para deixar a casa cheirosa, os produtos que eu amo, que eu não fico sem, produtos que eu acabei de conhecer e já estou amando. Tem like do amor se você gosta desses videozinhos sobre casa, rotinas de casa, rotinas de dona de casa, né meu amor? Inscreve no canal também e bora começar esse vídeo! Então eu vou começar com um produto que eu real não fico sem aqui em casa, porque ele tira real limo, ele deixa tudo branquinho, tudo cheirosinho, ele resolve, entendeu? Eu fiquei impressionada com ele quando eu comprei ele uma vez para tirar aqueles... aqueles negócio preto que às vezes fica no meio do... Aqueles lodinhos, sabe? Lodinhos de banheiro que ficam no azulejo. Se você ficar uns dois dias sem me lavar o azulejo, já parece o pretinho. Eu coloquei ele, minha filha, eu vim com a bucha, saía super fácil, saía muito fácil as manchas também, que fica às vezes no vidro do box, né? Que é esse Premium IP 2 em 1 multiuso, esse rosinha aqui, ó. Com ação tira manchas e tira mesmo, cara, ele é muito bom. Aqui em casa eu não fico sem ele, todo mês eu estou comprando ele porque eu adoro ele. Para lavar banheiro e também para lavar a pia do banheiro, né? A pia do lavatório que descola os dentes e tudo mais, eu adoro lavar porque além de ele limpar e deixar bem branquinho, ele já é um desinfetante, né? Ele também deixa um cheirinho gostoso. Limpador de uso geral, 2 em 1 multiuso com ação, multi mancha. Fala que serve até para roupa! Agora que eu vim aqui, gente! Vamos ler aqui atrás. Onde usar? Superfícies e pinturas laváveis, bem como em cozinhas, banheiro, eletrodomésticos, vidro, vidros sem filme, tipo insufilme, etc. Também pode ser utilizado em tecidos para remoção de manchas difíceis, como caneta, esferográfica, batom, molho de tomate, café, gordura e chocolate. Mulher! Eu nem sabia que podia usar isso aqui em roupa! Meu Deus! Pode ser utilizado em tecidos brancos e coloridos. Estou descobrindo isso com vocês aqui. Caraca! Já vou fazer um teste na roupa, eu não sabia! Eu só uso ele no banheiro, gente, porque eu gosto de cheirinho que ele deixa e ele limpa muito bem. Mas olha, amei! É um produto como eu disse no começo do vídeo, que eu não fico assim agora muito menos, né? Agora, esse daqui eu vou fazer estoque. Esse daqui eu gosto dele para limpar vidro, para limpar janelas de casa. Onde eu morava antes tinha muitas janelas, gente, e eu saio de janela para todo lado. Aqui é apartamento, né? É menor, não tem tantas, mas tem e tem que limpar os vidros. E eu gosto desse daqui, ó, da Urta. Eu gosto desse daqui. Aliás, eu gosto de muitas coisas da Urta, inclusive do amaciante, eu também gosto da Urta. Limpa vidro, anti-pó, anti-chuva, anti-embaçante, também ele é, tá? Eu gosto bastante dele para limpar espelho também. Limpar espelho para limpar os vidros, ele é muito bom, tá? Eu gosto bastante, ele rende muito também. Ah, e esse daqui? Quando eu comprei ele, eu comprei porque o meu Brasil, que é esse daqui que eu mostrei para vocês, ó. Esse Brasil tinha acabado, aí eu comprei esse removedor aqui, ó. Esse Luar. Luar. Uso doméstico. Limpa, perfuma, tira manchas. Removedor ecológico múltiplo uso. Mas, assim, eu gosto de usar removedor no chão, mas eu gosto do Brasil, porque o Brasil, você passa e ele já seca. Ele limpa, seca rápido e eu adoro. Esse daqui, eu achei que ele deixou o meu porcelanato manchado. Então, eu não gostei dele por isso. Mas eu uso ele para a minha mesa, para limpar a superfície, sabe? Para limpar o meu computador. Eu gosto muito desse removedor aqui. Mas, no chão, eu não curti. No chão, eu prefiro o Brasil. Eu acho ele maravilhoso, eu gosto do cheirinho dele. Ele só não está aqui porque ele acabou essa semana, mas eu compro todo mês, eu compro no mercado do Brasil. Para limpar o chão, para limpar a porcelanada. Esse luar aqui, eu já gosto dele para limpar superfícieis, tá? Ele é bem cheirosinho também. Muito cheiroso. O Brasil também é bem cheiroso. Os dois tem um cheirinho muito gostoso. Mas, manchou o meu chão. Então, não dá, né? Não vou comprar outro, não. Vou comprar agora só o Brasil. Porque o Brasil eu limpo. Eu limpo superfície, eu limpo chão, eu limpo tudo. Então, esse daqui acabando, eu não vou comprar outro, não. Vou comprar do Brasil mesmo. Esse daqui é um produto novo para mim, tá? Eu comprei para testar. Aqui em casa, a gente está numa mania de comprar tudo grandão, sabe? Aqueles litrão de 5 litros, aquelas coisas de 5 litros. Porque dura dois meses aqui em casa. Então, tem mês que eu nem preciso fazer, colocar na listinha de compra, sabe? Então, eu acho que compensa comprar de bastante. E esse daqui é o detergente da Sif. Olha, esse. Que eu estou começando a usar agora. E eu gostei, ele faz espuminha boa, tá? Eu gosto de detergente que faz espuma, entendeu? E ele faz bastante espuma. Eu também uso detergente para lavar pano de chão, tá? Eu coloco um pouquinho, não uso água em pó. Eu uso detergente para tirar toda a gordura, né? Então, eu gosto dele para lavar pano de chão também. Eu comprei esse grandão aqui, que tem 3 litros. Tem 3 litros. E eu estou gostando dele, gente. Tô amando. Eu uso ele na pia, né? Num potinho, num refri que eu coloco. E também para lavar pano de chão. Tô gostando, sim. Eu gosto tudo que é da Sif. Eu gosto, né? Me dei muito bem com a Sif. Mas o detergente, ele ainda era... Ele é novidade para mim. Ainda não tinha usado. E tô gostando dele, sim. Tem bastante ainda. Eu comprei um mês retrasado. Comprei um mês retrasado. Esse mês já tá acabando. Ainda tem bastante, ó. Então, eu acho que vale a pena comprar assim, grandão, sabe? Eu compro um atacadão. Eu amei esse detergente. Tô gostando muito. Aí, um sabão em pó que eu tô usando. Comprei esse mês. Foi o da Tixan. Esse, ó. Tixan IP. Gosto muito também dos produtos da IP. Não tenho o que falar. Também já usei o detergente deles, grandão, sabe? Aquele que vem também no galão da IP. Também já comprei. Também gostei. E é como eu disse pra vocês agora, a gente tá recalhando assim agora, ó. Comprar tudo de grandão, porque dura bastante. Esse sabão em pó aqui também. Compramos um mês retrasado. Tem isso daqui ainda, ó. De sabão em pó. Que eu acredito que nós vamos finalizar esse mês com ele ainda. Então, eu gostei muito. Ó, ainda vem umas gramas grátis, ó. 500 gramas grátis. Então, eu gosto bastante desse sabão em pó. Não tenho o que reclamar. De água sanitária. Eu também amo o da IP. Eu acho que a melhor água sanitária que existe é da IP. Porém, um mês retrasado não tinha da IP. E aí, eu comprei da Cândida mesmo, ó. Esse daqui. Comprei esse galãozão grandão. Também compro do grandão, porque isso aqui nunca é demais. A gente usa muito pra lavar banheiro e pra lavar pano de chão também. Então, isso aqui tem que ser do grandão, ó. Às vezes eu coloco na pia também de um dia pro outro. Eu coloco na pia, aviso as crianças, né. Que, ó, tá com Cândida. Coloquei Cândida na pia. Pra pia amanhã ser mais limpinha. Então, tem que ser o galão. Mas eu gosto mais do IP do que da marca Cândida, tá? Aqui em casa a gente compra mais do IP, porque eu acho que ele é melhor que a Cândida ainda. Mas do IP também é o grandão que a gente compra. Eu adoro comprar grandão assim, porque a gente usa demais. Também do Sif, né, que não pode faltar. Esse daqui eu limpo fogão. Eu adoro limpar fogão com ele. Que é o Sif cremoso, multiuso. Ai, gente, isso aqui é a paixão da vida, cara. Não deixe de comprar. O fogão fica muito limpinho. Fica muito brilhante, muito maravilhoso. Tira todo, toda a gordura. Tudo que é gordura ele tira. Então, é um produto que eu não fico sem aqui em casa. A gente sempre tá comprando. Ele não é tão barato, né? Eu acho de caro. Mas vale a pena, porque não precisa colocar muito, né? Esse daqui mesmo. Tem uns três meses que a gente tem ele, porque eu só uso no fogão. E às vezes quando eu cadaria alguma panela que tá difícil, eu passo na panela, deixo um tempinho e depois eu vou e arinho. Maravilhoso. Sai tudo que é meleca, sujeira. E o fogão também fica lindo, né? Então, eu gosto dele. Ele é carinho, ele é carinho. Mas ele rende bastante. Então, a gente sempre tem ele aqui em casa. Muito bom pra limpar fogão isso aqui. Esse daqui também é novidade aqui em casa. Também é novidade. Comprei quando eu estava doente da Covid. Eu precisava desinfectar essa casa inteira. E aí eu comprei esse lisoforme Citrus. Eu já usei e já uso lisoforme tradicional, que é o laranja. Mas esse Citrus eu ainda não tinha usado dele. Ó, esse daqui. Ainda não tinha usado. E aí eu comprei quando eu estava doente da Covid pra desinfectar a casa. Eu não estava sentindo o cheiro na época. Deixa eu sentir o cheiro dele agora, que eu nem senti. Ah, tem cheirinho de Citrus mesmo. Nossa, que gostoso. Nossa, é muito gostoso. Eu não tinha sentido o cheiro dele. Quando eu comprei ele eu não estava sentindo o cheiro. Mas ele é muito gostoso, tá? Estou usando muito ele pra limpar o banheiro. Limpo todo o banheiro, privada, box, tudo. Porque ele é forte, tá? Tem que tomar cuidado com esses produtos da lisoforme. Eles são bem fortes. Eu estou gostando, gente. Estou gostando mesmo. Esse daqui é de um litro, é grandão. Estou gostando bastante dele. E por último, o que não podia faltar nesse vídeo, que é a minha paixão da vida, que eu acho que é de muitas de vocês também, vamos falar desse, desse petante, não sei o que ele é. Flores vermelhas e sedução. Uau, perfume. Cara, o que é esse produto aqui, me fala? A casa fica, gente, num cheiro tão delicioso, mas tão delicioso. Esse negócio é muito cheiroso. Parece até perfume mesmo, sabe? Olha, parece perfume, vontade de passar no corpo. Muito gostoso, muito cheiroso. Sempre tem em casa também, muito cheiroso, gente. Pra deixar no banheiro também, sabe? O banheiro fica bem cheirosinho. E é um cheiro que preguina na casa toda. Ele fica, o cheiro fica na casa, sabe? É muito gostoso. Acho que os produtos que eu mais amo de limpeza é esse daqui. Às vezes eu passo até nas superfícies, eu passo pra ficar cheiroso, sabe? Muito gostoso esse uau. Gente, se vocês ainda não usaram, compre. Compre que você vai amar. E acabou! Esse foi o nosso produto de Dona Descartes. Nós, produtos de lerê da vida, né? Comenta aqui embaixo se você já usa algum desses produtos. E me indica produto também. Eu amo comprar produtos de limpeza. Gente, parece que eu tô comprando produtos de maquiagem e produtos de cabelo. Eu amo na mesma intensidade. Eu amo produtos de limpeza. Então, bota aqui embaixo, indica pra mim produtinhos que vocês também não ficam sem. Que dá super certo, que é muito bom pra porcelanato, tá bom? Comenta aí aqui, deixa o like do amorzão. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no meu canal, minha vida. Fala no meu Instagram também, tá? Pra gente conversar por lá. Ou fazer um top 5 produtinhos lá no Instagram também. E é isso, ó. Um beijo no coração, minha vida. Esse coração, meu irmão, é misterioso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Se alemão, eu vou deixar aqui de novo, minha amiga Dona Descartes. Te espero, tá? Beijão. Até lá.